Você sabe quem escolhe as empresas que estão no coração dos terezinenses? É você, claro! Tudo é feito através de pesquisa com toda a credibilidade do Instituto Amostragem. Consumidores das classes A, B e C respondem a questionário conforme os critérios da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa que elegem as mais lembradas, as marcas inesquecíveis. A pesquisa é feita com todo rigor. Por isso, o índice de confiabilidade é de 95%. Não é à toa que o Marcas Inesquecíveis está há 15 anos na cabeça e no coração de todos os terezinenses. Dia 16 de dezembro, direto do Teresina Hall, você vai conhecer quais são as marcas inesquecíveis. E a TV Antena 10 vai mostrar tudo com exclusividade pra você! A TV Antena 10 vai ser a TV Antena 10 vai parecer 8 vezes 10 dias agora. A TV Antena 10 vai indicar tudo com emoção de visiting www.americanha.com tocou. A TV Antena 10 vai ser webcat competitive. Essa, ciência está por mais de todos os hábitos de consumo de ángeles que ainda estão divindados. Amém.